Carnafal 2014, 100 anos de folia! Maravilhosa, as cataratas é que vão te refrescar! Parabéns a você, que essa cidade querida! E vejamos a ela, mais violão que você grita! Mas se você não está tão animado, eu digo que você precisa de energia! E quase quase o tempo que vai crescer! Parabéns a você, que essa cidade querida! Desejamos a ela, mais mil anos de vida! Parabéns a você, que essa cidade querida! Desejamos a ela, mais mil anos de vida! Carnafal 2014, aqui em Foz do Iguaçu! Agora nós vamos falar com os foliões que estão se divertindo! Fala pra gente, como que é seu nome? Meu nome é Cláber Ramos! Eu sou artista praça da cidade de Foz do Iguaçu! Está muito bom o evento aqui! O Rini Pereira está de parabéns! O Alexandre Freire também, que é o excelente presidente da Fundação Cultural! Parabéns Alexandre! Carnafal 2014, seu carro exclusivo, brother! Carnafal 2014, aqui na TV com Foz! Obrigada! Estamos aqui no Carnaval da Saudade! Mais aqui um fuleão que está se divertindo no Carnaval de Foz do Iguaçu! Fala pra gente qual que é o seu nome! Nasser! Como? Nasser! Nasser! Você está se divertindo aqui no Carnaval da Saudade? Sempre! Todo ano viemos a Foz do Iguaçu a curtir o Carnaval, diretamente de São Paulo, São Paulista! Ah! Que bacana! Pra curtir o Carnaval em Foz do Iguaçu! Ó! Aqui é o Carnaval da Saudade! Depois você vai lá pra Avenida Duque de Caxias, no Sambódromo Oficial de Foz! Estaremos lá com certeza! Todo ano em Foz do Iguaçu! Vale a pena! Vale a pena! Parabéns e sucesso e boa festa! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! É no Carnaval da Saudade! Aqui as pessoas se divertindo! Bastante gente bonita! Fantasia! As crianças estão com um sorriso largo no rosto, na boca! E todo mundo se divertindo! Carnaval 2014 é aqui na TV com Foz! E vamos chamar também o nosso vereador mais animado dessa cidade! Paulo Rocha! Vem pra cá! Que daqui a pouco vocês sobem! Galera! Agora nós vamos chamar o terceiro lugar! E agora nós também queremos agradecer a banda, o Sparta Coabelar, o Samuel Abali e o Sérgio Copete! A banda base que deu a força e foi assim em últimos momentos e a gente agradece de todo o coração! A banda base que deu a força de garantir a belação! Pro terceiro lugar! O prêmio é de mil reais! Né? Pode passar uma briga assim? É pra premiar? Premia! Obrigada aos todos os jurados que me apoiaram aí e que me ajudaram! Wilson... Né? Força, obrigada! Valeu meninos! Por ler? Um beijo no coração! Então, no terceiro lugar, o PAP, que é o nosso centenário aí, Zato e Garoto, vai apresentar o terceiro lugar para a música. Terra das Grandes Águas, Adelão Baté e o nosso músico. Cadê você, menino? Vem receber o prêmio, Adelão Baté e também o músico que está junto. O Rafael Thiago. Eu acho que eles não quiseram vir receber o prêmio. Ele teve que trabalhar, é músico da cidade, e vocês sabem, né? Tem que ir trabalhar. Um compositor não pode vir até aqui. Então, a gente está convidando o irmão dele para receber aqui o terceiro lugar com a música Terra das Grandes Águas. Agora, o segundo lugar. Premem os corações, né? Com vocês, a centenária! Com o Claudio Farias! Vem aqui, Claudio, receber o prêmio! E o segundo lugar são dois mil reais para o nosso companheiro, enquanto pode fazer a centenária de quem vai entregar o prêmio ao seu Walter Saedio, também morador antigo na cidade. Parabéns para o Walter, que é nosso amigo, que vem apoiando o carnaval nessa cidade há mais de 15 anos! Como que é o seu nome? Silvana Sanches. Silvana, fala pra gente desse momento. Você está se divertindo no Carnaval da Saudade, aqui em Foz do Guarulhos? Sim, o carnaval está cada vez melhor, todos os anos. Agora, hoje, está muito animado aqui com a escolha da marchinha. Estamos torcendo aqui para o melhor lugar. Está muito bom! Você participou lá da marchinha também, não? Sim, cantei junto! Foi muito boa! Ah, que legal! E essa peruca aí, de quem que é? Ah, isso aqui é um toque, para ficar mais engraçado, entrar no ritmo! Obrigada e boa festa! Valeu, para você também! Parabéns! Primeiro lugar! Vocês vão receber, nessa hora, parabéns para você, Batu! O que é isso, meu papi? Com a luz que eu vou te botar Parabéns a você E essa final de ter vida Que eu te chamo a vida da ela Pra que eu amo a minha bebeira E se cansei, a sorteio do calor E se eu te saber, é difícil da lenda E nós eu sou maravilhosa A chacarata é que vai te repensar Parabéns a você E essa final de ter vida Que eu te chamo a vida da ela Vai me roubando o dia E se você não está tão animado Eu te digo, é difícil, é querer E nós eu sou maravilhosa E nesse meio, aí vai tudo Trabalha tudo, vai sozinha Parabéns a você E essa final de ter vida Que eu te chamo a vida da ela E essa final de ter vida Parabéns a você E essa final de ter vida Que eu te chamo a vida da ela E essa final de ter vida Que eu te chamo a vida da ela E 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 eu te chamo a vida da ela Desejamos a ela, faz mil anos de vida E se você está sentendo com a salão, ou não sabe o que é isso Já não dá, se você já senta mais de pena Para que você está sentado, vai me continuar Para que você está sentado, vai me continuar Para que você está sentado, querida Desejamos a ela, faz mil anos de vida E se você não está tão animado, eu digo que você não se pede energia Nossa, eu gosto dentro do coração, vai pra tudo, vai pra tudo, vai de dia Para que você está sentado, querida Esse é o Senhor que está aérea Faz o Senhor que está aérea Para que eu vou ser Apesar de dar a equilibrada Esse é o Senhor que está aérea Faz o Senhor que está aérea Fala pra gente No que é que você Se inspirou, como é que foi A música, qual que é o enredo A letra que traz E você ganhou o primeiro lugar Bom, eu penei Para fazer essa música Foi bastante difícil Tive a ajuda de alguns amigos também Você que comprou Também, eu e mais alguns amigos A gente ia dando os AG Cada um ajeitando uma parte Mas o final O final foi esse mesmo Acho que o pessoal gostou Muito feliz E agora, vai participar dos outros dias aí de carnaval? Com certeza Você é morador de Foz mesmo? Isso, faz 14 anos Qual que é o seu nome completo? Vinícius Damke Quintela Vinícius, fala pra gente aqui Para os foliões As pessoas que estão te assistindo Acompanhando o carnaval Que faz o Iguaçu Folia 100 anos de folia Foi isso que você se inspirou, né? Foi, foi No aniversário do município O centenário Isso mesmo Eu se inspirei no aniversário de Foz do Iguaçu Que está esse ano fazendo 100 anos E em todas as belezas E em todas as belezas que a cidade tem, né? Agora é só alegria Só alegria Obrigada De nada De nada Ei, Amélia Faz parte do carnaval aqui de Foz do Iguaçu Há muito tempo, né Amélia? O que é que você considera do carnaval aqui de Foz? Você faz parte do bloco do Pierrot É o melhor carnaval Melhor carnaval Você veio de Curitiba só para curtir essa festa popular aqui? Só para curtir o carnaval É? É aqui em Foz É o melhor carnaval Então manda o seu recado aqui, ó Melhor carnaval aqui em Foz É fronteira, né? É fronteira É fronteira Obrigada, querido Obrigada, eu Vereador Vem aqui, vereador Vereador Paulo Rocha Vem aqui O vereador Paulo Rocha também caiu na folia Caiu no samba No gosto popular Da maior festa popular do Brasil E aqui em Foz do Iguaçu 100 anos de folia, vereador E como não vai pular? Que carnaval bonito, você viu? Tá de parabéns a prefeitura A Fundação Cultural Presidente da Câmara Prefeito Todo mundo aí que está colaborando com a festa Os comércios Enfim, Foz do Iguaçu Parabéns pelos 100 anos Obrigada, sucesso Vocês estão acompanhando Agora o Carnaval da Saudade Aqui na Rua Marechal Deodoro Teve agora há pouco o concurso de marchinhas carnavalescas E fica agora com o baile de carnaval da saudade Agora a dona Irma Cordeiro tem 77 anos 77 anos Dona Irma, a senhora está em forma ainda aí no bloco do Pierrot Dançando esse carnaval da saudade aqui em Foz do Iguaçu Já deu, né? Encontramos por aqui no Carnaval da Saudade o presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Zé Carlos Quer seu filho, Zé Carlos? Meu filho Olha aqui, o filhinho também trouxe o filho para se divertir aqui Tudo bem? Tudo Está se divertindo bastante? Estou Fazendo companhia para o paizão? Sim Legal Então está bem, Zé Carlos, fala aí desse momento Você que vem acompanhando Você que é um grande estimulador da cultura em Foz do Iguaçu Bom, o que a gente tem acompanhado é que esse carnaval aqui Nesse ano está sendo um carnaval diferente Que foi terceirizado lá na vila de Venezuela E aqui hoje está sendo um carnaval para a gente da família aqui Com vários blocos, várias bandas Tem acho que seis ou sete bandas escritas com músicas diferentes Então a gente está vendo aqui muita família, muita criança Muito povo aqui de Foz do Iguaçu Então acho que o carnaval de uma certa forma é isso aí também E a gente tem que parabenizar todos os organizadores A Fundação Cultural, o Alexandre, o pessoal que está na linha de frente E esperamos que continue nesse ritmo E cada vez mais valorizando a família, a cultura do modo geral E o que a gente vê é uma grande participação popular aqui do povo Aqui nesse espaço aqui E você que sempre apreciou, ajudou a população de Foz do Iguaçu Diante do sindicato do comércio Você sempre é a favor da família, dos trabalhadores Agora também aqui no bloco do Pierrot, né? É, o bloco do Pierrot a gente tem acompanhado Acho que é o oitavo ano que o bloco do Pierrot desfila Acho que é o primeiro bloco do Pierrot É, o primeiro bloco que na organização desse aqui em Foz E o Pierrot foi um dos que iniciou, né? Então hoje tem mais de 300 camisetas que eles distribuíram aí E se tivesse 500 eles falaram que iam distribuir Então isso é o resultado de um trabalho que está sendo feito pelo Jailson, o Jajá O popular Jajá, a família dele que começou esse bloco aí Mais do Jajá Então essa é a cultura, né? É o carnaval, é a história de Foz do Iguaçu Nesses 100 anos, nesses 100 anos que a gente está vivenciando aqui E espera que cada vez continue mais avançando, né? 100 anos de folia e 100 anos de Foz do Iguaçu 100 anos de folia, 100 anos de Foz do Iguaçu e 100 anos de progresso Que a gente espera, assim como a população Que nesses 100 anos aí aconteça Bem feitoria, né? Que a população fique numa situação bem melhor Do que os anos anteriores Então é isso que a gente está trabalhando firme Na Câmara do Vereador O povo está esperando isso E a gente espera que realmente aconteça O desenvolvimento aqui de Foz do Iguaçu Da forma que a gente está lutando para coroar Esses 100 anos aqui Que a cidade está fazendo esse ano Muito obrigada e sucesso, Zé, pelo seu trabalho Eu que agradeço, Linda E dar um abraço especial ao Dornelles Que é um companheiro meu Que estudou A gente teve faculdade de jornalismo junto Aqui no curso aqui E Foz esperamos muito sucesso para vocês Que vocês também fazem parte da nossa comunidade E são merecedores Merecedores juntamente com a cidade do desenvolvimento É folia, né? Vamos todo mundo aí participar dessa alegria Dessa festa popular de Foz do Iguaçu e do Brasil Se Deus quiser, Linda Vamos juntos E a gente espera cada vez mais Cada vez mais o progresso da cidade Da população do modo geral Carnavals 2014 100 anos de folia